A Lindo Horizonte Algum lugar bonito pra viver em paz Onde possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Flores festejando mais um dia que vem mundo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na régua escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Vantar despreocupar sem saber a hora de voltar De voltar E bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida assim Pra escurar Porque você vim comigo Tudo isso tem valor Pois só vale o paraíso com amor Porque você vim comigo Tudo isso existe lá No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Lá E de tristezas vou viver Aquele adeus não foi de dar Você mudou na minha vida Viveu, morreu em minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que minha porta bate E eu, para pra pensar Gostava tanto de você Para pra pensar Eu gostava tanto de você Eu disse, para pra pensar Gostava tanto de você Para pra pensar Gostava tanto de você E eu como fujo dessa sombra Eu vejo este passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato Não quero ver pra não lembrar Eu pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Meu pensamento em você E eu, para pra pensar Gostava tanto de você Para pra pensar Eu gostava tanto de você E se parar pra pensar Gostava tanto de você Para pra pensar Eu gostava tanto de você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava É como eu sonhava Você É mais do que sei É mais que pensei Mais que esperava Baby Eu sou o sol Agora Não, não vá Ok Embora Não, 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 não Pode no outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Traga essa rosa Me diga pra que Traga essa rosa Diz Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo E vai chuvar Oh, aqui Tão lindo Buguesinha, 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 buguesinha Só no filé Buguesinha, 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 buguesinha Tem o que quer Buguesinha, 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 buguesinha Graça Buguesinha, 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 buguesinha Olha o cabeleireiro No estacista, valeu o dia inteiro Vida de artista, saca dinheiro Vai de motorista com seu carro esporte Vai dançar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Vai pra balada com a savada estaca Vai com a sua triva até de madrugada Buguesinha, 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 buguesinha Sarofilé, buguesinha, buguesinha, buguesinha Tem o que quer, buguesinha, buguesinha Um croissant, buguesinha, buguesinha, buguesinha Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita Que é bonita, que é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Mas ela é uma doce ilusão E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento É alegria ou lamento Mas o que é, o que é meu irmão E a quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo Mas a quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Uma atitude refleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que eu confio na moça e na moça Eu ponho uma força da fé Somos nós quem fazemos da vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que seja errada E ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu clico com a pureza das respostas das crianças Que é a vida Que é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno abendiz Ah meu Deus Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me impede que eu repita Que é bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar E não ter a vergonha de ser feliz A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me impede que eu repita Que é bonita, que é bonita e é bonita Que é bonita, é bonita e é bonita Que é bonita, é bonita e é bonita